O Guilherme O Guilherme Aue, seu ovo bom de mar Aue, capagueiro não canta Aue, seu ovo bom de mar Aue, capagueiro não canta Gente que levanta e que gira no mar Ovo bom de mar, ele vem se arafar Gente que levanta e que gira no mar O Guilherme, ele vem se arafar Aue, seu ovo bom de mar Aue, capagueiro não canta Aue, seu ovo bom de mar Aue, capagueiro não canta Gente que levanta e que gira no mar O Guilherme, ele vem se arafar Gente que levanta e que gira no mar O Guilherme, ele vem se arafar Aue, seu ovo bom de mar Aue, capagueiro não canta Aue, seu ovo bom de mar Aue, capagueiro não canta O Guilherme, ele vem se arafar 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 Aue, seu ovo bom de mar O Guilherme, ele vem se arafar Obrigado.